Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh Uh-uh-uh-uh-uh Aqui outra vez Como é bom poder te encontrar E poder te olhar Minha luz Um gosto de mel Sinto entrar em mim Inunda meu coração E transborda em versos De amor Eterno Deu minha vida Mais cor Um sonho pra realizar De estar em teus braços E deles não mais Me soltar Enxutar a tristeza E dela nem mais Me lembra Pela eternidade Juntos contar a história Desse grande amor Oh, oh, oh 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 Sozinho Estou Desta vez preciso me encontrar E assim enxergar Sua luz Meu medo me faz Sentir um amargor Me enfrio aqui dentro Preciso escutar Diz que me ama Peço a Deus Por favor descongere esse coração Pois não Pois não consigo mais Pois não consigo mais Perceber a tua existência em mim Me aquece em teus braços Vem rememorar Nossa história de amor Teu amor Teu amor Que é capaz de tudo Até de me reencontrar Deu minha vida Amado Mais cor Um sonho pra realizar De estar em teus braços E deles não mais me soltar Enxotar a tristeza E dela nem mais me lembrar Pela eternidade Juntos contar Pela eternidade Juntos contar a história A história Desse grande amor Desse grande amor Deu meu estar Juntos 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 Obrigado.